O pastor tinha feito esse comentário comigo, né? Ah, eu falei pro Marcos que ele procure ajuda pra resolver isso tudo que ele fez. Mas eu falei pra Joy, a Joy tá bem revoltada com tudo isso, porque ela não concorda também, eu comentei com ela, falei Joy, eu até comentei com a pastora Juliana que ela também tinha tentado dizer a você a mesma coisa e tentando manipular a situação, dizer que ela iria falar a verdade, mas que não seria ela, que seria um advogado. Crente ligado, olha que absurdo é esse, o marido de Heloísa Rosa foi solto. Misericórdia, essa é de lascar mesmo. E o pior de tudo, com provas e lá nos Estados Unidos. Se prepare que tem a fala da advogada e todos os detalhes aqui pra você. E pra piorar com a situação tem um áudio lá dos Estados Unidos circulando, esse áudio é de uma pastora onde ela diz que o marido de Heloísa teria confessado o crime. Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, vamos recapitular aqui. O caso do esposo da Heloísa Rosa tem repercutido a nível nacional. O marido dela foi preso nos Estados Unidos na Flórida suspeita de ter abusado de uma criança de 6 anos de idade, filha de uma ex-assessora da Heloísa. E o que pegou muitos de surpresa é que ele foi solto nesta segunda-feira e você vai saber o porquê ele foi solto. Os detalhes são que a mãe veio a público e expôs detalhes sobre o abuso. E ela prontamente olhou pra mim e disse, amiga, eu sei o que aconteceu. Ela me contou algumas coisas que também segue em segredo e ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada pra fazer o depoimento na polícia realmente, que era onde ia ter aquele valor, né? Ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato comigo, né? Então, você viu aí que foi depoimento com detalhes. E nesse caso ainda soma com o depoimento de Josiane que foi abusada há 14 anos pelo marido de Heloísa Rosa. Preste atenção no depoimento de Josiane agora. Eu tenho crise de ansiedade assim, enormes. Eu tentei suicídio três vezes. Tudo por conta disso, sabe? Deus me livrou de cada... Não era a minha hora, né? E Josiane, sobre a reação da Heloísa de perguntar sobre AIDS, se ela pegaria AIDS. Me chamou a atenção também porque foi no dia seguinte. Então, se ela achou que ela pudesse pegar AIDS, presume-se de que ela pretendia continuar com ele mesmo sabendo disso. Não, porque ela se pariu. Ela sabe, eles brigaram. Eles brigaram depois desse evento? Eles brigaram depois disso? Ele foi para a casa dos pais dele. A gente chegou. Ela deve ter questionado ele, né? Em relação a isso. Eu não sei o que de fato ele falou para ela. Hoje, depois que eu vi a reportagem, eu fiquei muito triste em saber que ela falava para todos que era só um beijo. A filha dos Estados Unidos já procurou pela Heloísa e ela se fechou no casulo com os filhos. Como você vê essa atitude dela? Você acredita que em algum momento ela vai precisar falar? E eu creio que para a justiça, não adianta ela fugir, né? Não adianta ela fugir, né? E é estranho esse silêncio. A gente não sabe que passa muita coisa na cabeça da gente. Ela está sendo ameaçada, de... A vergonha, né? Porque o ministério, o nome que ela tanto prezava, o ministério que ela tanto quis proteger, está num escândalo mundial, né? E quando ocorreu a denúncia, tudo que ele foi preso, eu entrei no Instagram dela e mandei uma mensagem falando para ela de novo a história se repetindo e você está inconivente com ele. Eu achei que ela tinha desativado o Instagram, mas não. Ela me bloqueou. Ela me bloqueou do Instagram. Então, eu não vejo nada dela mais. E eu evito até de ficar vendo, porque é triste, é revoltante. Porque eu não tinha mais. Eu não teria tido filho com ele, sabendo o que ele fez com ele. Não, eu não teria. Isso é eu, né? Eu não sei ela. Eu não sei o que ela acredita. Se ele realmente falava comigo que ia parar. Não entendo. Eu não entendo. Não dá para entender. O porquê dela voltar, ficar do lado dele. Uma situação, assim, tão delicada, tão séria. Sério mesmo. Como mãe, eu não consigo entender e aceitar. Você tem dois filhos hoje, né, Gesine? Dois filhas. Duas meninas. Então, senta por elas denunciar. Eu adoro filhas, porque elas entendam que a mãe dela teve coragem, sabe? De denunciar um fato desse. E que as vítimas não caram. Porque isso é tão incorrente dentro da igreja. Eu não sabia, de fato, que isso era. Hoje você vê muitos, muitos casos de pessoas, né? Eu gosto que eu tô fazendo uma coisa tão séria dessa e as pessoas não têm medo. Ficam intimidadas. Até porque, às vezes, são pastores de nomes. Então, são dois depoimentos distintos que já dá margem para enfiar o homem no chilindró. Mas não saia daí porque ainda tem o áudio que mostra alguns detalhes curiosos sobre o caso. E se você não se lembra, preste atenção no que a advogada disse antes das atualizações da libertação do marido de Heloísa. Então, a Heloísa chegou a querer a prisão do marido? Chegou a querer a prisão do marido. Ela gritava revoltada no telefone. Ele precisa ser preso. As pessoas que estavam da nossa equipe, da área do Departamento de Psicologia e do Departamento Jurídico, que estavam no momento do atendimento, ela estava no telefone e ela burrava no telefone chorando que ela não ia admitir isso, que ele tinha que ser preso. E, além do mais, ela escreveu também na nossa plateia. Agora, com atualizações, vejam o que a mesma advogada falou a respeito da soltura do Marcos. Essa advogada está totalmente ativa com o caso. Não tem processo. Existe só a decisão do advogado do Estado. Ele não foi inocentado. Marcos Gruberto inocentado é mentira, disse Ana ao Pleno.News. Tanto a advogada de Marcos, Michelle Yard, como o pastor Irineu Gruberto, pai do acusado, usaram a palavra inocentado em suas declarações. Tenho o prazer de anunciar que o meu cliente foi inocentado hoje, quando o Estado da Flórida rejeitou todas as acusações contra ele relacionadas com essas alegações injustas e falsas, disse Yard em e-mail enviado ao Pleno.News. Ele já está em casa em liberdade e inocentado pelo procurador, promotor e juiz do Estado da Flórida, disse Irineu Gruberto ao Pleno.News. No entanto, de fato não houve um julgamento. Com a decisão do promotor, o caso não terá andamento, após um ano de investigação da polícia. É um tapa na cara de toda a sociedade. Tá entendendo o quanto isso é surreal? A vítima foi cerceada o direito de vida, o processo legal dessa criança, dessa vítima, entendeu? Lamentou Ana Alves Lázaro. Ele não foi inocentado. A gente precisa que a imprensa seja clara nisso. Reforçou. Ana garantiu que será apresentado recurso para que Gruberto seja levado a julgamento. Isso não acabou. Não é o resultado final. Muita coisa vai acontecer ainda. Eu ainda creio na justiça, que ela vai ser feita. Afirmou. É crente ligado. Você viu aí que é algo muito sério. Agora preste atenção neste áudio de uma pastora de Orlando com a mãe da vítima. É por isso que eu tô te dizendo. Não põe e não tira. Mas de qualquer forma, quando a gente foi lá com a Heloísa, que foi fazer a questão de pedir para o Marcos sair de casa, a gente trouxe essa questão. Então, por isso que eu falei, a gente tá disponível para falar tudo para o detetive. E o advogado já sabe de tudo. Então, é só para você saber. Entendi. Porque o que a Joy relata para mim é que a Heloísa disse que um dos motivos da revolta dela com vocês é isso. Que o Marcos já confessou para vocês o que ele fez. E vocês decidiram não ajudá-lo. Não ajudar. Não ajudar o Marcos. E que é por isso que ela está de saída da alcance. Então, eu fiquei assim, falei... Por um ponto eu pensei, pode fazer sentido, porque o pastor tinha feito esse comentário comigo, né? Ah, eu falei para o Marcos que ele procure ajuda para resolver isso tudo que ele fez. Mas eu falei para a Joy. A Joy tá bem revoltada com tudo isso. Porque ela não concorda também. Eu comentei com ela, falei... Joy, eu até comentei com a pastora Juliana que ela também tinha tentado dizer a você a mesma coisa. E tentando manipular a situação. Dizer que ela iria falar a verdade, mas que não seria ela, que seria uma advogada. E isso deixou ela bem chateada. Mas aí, quando ela me disse isso hoje... Sabe quando cai uma pedra na tua cabeça, assim? Eu falei, não, pera. Mexeu comigo, pastora. Saber que a Heloísa sabe da verdade. Você entende? É, o que acontece, até para você entender, Aline. Porque está tendo muito, assim, um que falou e o outro que falou. É muito importante você saber o que a gente está falando, né? Isso que eu liguei para você. Para não dar espaço para isso. Sim, eu tenho só mais alguns minutinhos que eu estava aqui no compromisso para sair para te ligar. O que acontece? O Paulo não se recusou a atender o Marcos. O que a gente falou, ele falou, ele confessou. A gente falou, estamos aqui para ajudar. O Paulo falou no começo, estamos aqui para o que você precisar. Porém, você precisa de uma ajuda específica. Do mesmo jeito que cada um está pegando os psicólogos que estão indo atrás, você precisa de um tratamento. Então, nessa área, nós não somos os profissionais da área. Nós não somos psiquiatras e nem psicólogos. Nós somos pastores. Então, nós vamos na orientação espiritual. Na orientação espiritual, a gente está aqui para fazer isso. Então, é nesse sentido que o Paulo disse. Agora, ela estava na frente. Nós temos testemunhas. Temos a Ilza, que estava de testemunha com a gente, que é lá de Curitiba, que presenciou, que sabe o que a gente falou e que sabe o que a Heloísa falou. Inclusive, assim, a Heloísa chegou lá em Curitiba e foi conversar com a Ilza, porque a Ilza é uma pessoa que trabalha na restauração interior. Sim, eu conheço a Ilza. Conhece? Então, ela estava com a gente aqui, porque a gente trouxe ela para ajudar a Heloísa nisso. Tratou, assim, no que foi na medida do possível aqui. Quando a gente conversou com o Marcos e com a Heloísa, a Ilza estava junto, então ela sabe tudo. A gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo. Então, assim, não é que a gente não ajudou ele. Na parte espiritual está aqui, mas o que ele precisa de uma ajuda agora não é na espiritual. Não é na espiritual. Assim como a gente deu exemplo, você estava buscando um psicólogo que estava te ajudando, você falou que tinha um psicólogo que estava te tratando. Sim. A Lívia estava lá com o psicólogo da polícia. A gente deu esse suporte para a Heloísa na questão de ter o psicólogo para ela e para as crianças. E a gente falou, você precisa pedir uma ajuda especializada, agora você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Médico, né? Então, assim, não adianta. Então, assim, a gente como pastor não tem o que fazer. Chega uma hora que a parte espiritual está aqui, a gente deu o caminho. Mas a gente não é dono de ninguém, então se quer ajuda que nem a Heloísa nos procurou. Eu preciso de ajuda, eu preciso desse suporte, eu não tenho como fazer agora. A gente ajudou ela, inclusive, de muitas formas, não foi só indicando o médico. Eu sei. E a gente se prontificou a ajudá-lo. Então, assim, do mesmo forma que prontificou a ajudar você. Agora, da parte espiritual, é isso que a gente estava falando. Porque o Paulo disse assim, agora vai procurar em outro lugar, porque ele não quis a nossa ajuda. Eu entendi. Ele não quis. Eu entendi desde o início. Então, assim, não quis, não tem o que fazer. Mas daí, para falar que a gente não foi ajudá-lo, é outra história, entendeu? Com certeza. Mas você entende o quanto, para mim, não sei se você conseguiu entender a gravidade para mim. Uma coisa é eu saber de tudo o que aconteceu. Outra coisa é eu entender que ele confessou isso e que ele falou para a Heloísa. Isso me deixou abaladíssima, professora. Porque eu ainda queria acreditar que a Heloísa está sendo manipulada emocionalmente. Que a Heloísa, acreditando que ele não fez nada. Agora, eu entender que ela sabe do que ele fez e ela decidiu ficar do lado dele. Você entende o quanto que isso rompe em muita coisa que eu acreditava a respeito dela? Sim, sim. Com certeza. Por isso que desde o começo a gente falou. Aline, nossa. A defesa. Lá no começo a gente falou. É a hora de você cuidar de você e da sua família. Você e sua família. A gente sempre... Mesmo naquele começo, a gente tentou dar essa luz para vocês duas. Porque a gente sabe que no calor da emoção ali, vocês estavam conectados. Mas depois do negócio, cada um vai querer defender o seu. Sim. E aí, é melhor realmente, tipo assim, não ter esse vínculo. Porque senão, vai se sentir que nem esse sentimento que você está tendo agora. Meu Deus, pastora. Ainda bem que você me aconselhou a eu a me proteger. Não ficar em contato com ela. Eu estou me sentindo tão usada nesse processo. Estou tão revoltada. Eu fico pensando como que a polícia não colocou esse cara na cadeia. Você entende o meu sentimento? Como é? É um sentimento de injustiça. Eu falei com ele na segunda. Eu falei... Lembra que eu comentei com ele? O que há... Olha, as pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Tiago Gomes, que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna, Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou 60 dólares com o trabalho. E aí crente ligado, já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco. Então chame agora mesmo o Tiago Gomes que ele vai te enviar uma superaula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado. E aí... E aí... E aí...